Música Baby, é Zoraia, mudou o coração E se teu coração um dia vai divatar Baby, é Zoraia, mudou o coração E se teu coração um dia vai divatar Essa tua postura um dia vai divatar Eu estou a demitir com muita emoção Homens não acabam, o dia estão a nascer E tudo vai mudar, as coisas vai virar O mundo vai ver, o dia vai mudar Muda o teu coração, Baby, é Zoraia Baby, é Zoraia, mudou o coração E se teu coração um dia vai divatar Baby, é Zoraia, mudou o coração E se teu coração um dia vai divatar Música Respeita a tua mamãe Na escola tão fugir Não tens respeito Por ti é só putar Eu quero te conselhar Como sou teu irmão Mudar o teu coração Você, Baby, Zoraia Respeita a tua mamãe Respeita o seu pai Na escola tão fugir Então é Zoraia Baby, é Zoraia, mudou o coração Esse teu coração um dia vai divatar Baby, é Zoraia, mudou o coração Esse teu coração um dia vai divatar Mudou o teu coração Mudou o teu coração Mudou o teu coração Um dia vai divatar Mudou o teu coração Mudou o teu coração Mudou o teu coração Um dia vai divatar Nica Stona, 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 Stona Nica Stona, ha, ha, ha Pusse na pó, que Come on Ha, 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 ha Rê 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 Obrigado.